Olá pessoal, aula 2, regra de 3, exercício, aula 2. O navio dispõe de víveres para 60 dias. Então, em 60 dias, 60 dias, ele tinha uma quantidade de ração. Está vendo? Para 60 dias. Depois de deixar o corto, recebeu o ordem para permanecer no mar mais 12 dias. Mais 12 dias. Então, ele tinha os 60 dias original e ele vai permanecer mais 12 dias. Então, ele, na verdade, vai ficar 72 dias. Nesses 72 dias, há quanto deve ser reduzida a ração diária de cada homem? Ora, se em 60 dias ele tinha uma quantidade, uma ração, quer dizer, uma quantidade de ração, em 62 dias, em mais dia, ele vai ter menos quantidade de ração. Então, ela é inversa. Ela é inversa. Ó, inversa. Está vendo? Ela é inversa. Se ela é inversa, nós vamos inverter aqui a razão. 72 vai para cima e 60 vai para baixo. Vai ficar igual a 1 sobre x. Olha cá. Olha só. x vezes 72. 72, 72x é igual a quanto? A 60. Ó, x é igual a 60 dividido por 72. Está vendo? Vamos simplificar essa razão aqui. Olha, 60 é por 2, 60 é por 6 e 72 também é por 6. Está certo? Então, quanto vai dar isso aqui? Olha só. Vamos fazer por 2? Para ficar mais fácil. Por 2. Vai dar quanto? Vai dar 30 sobre 36. Todas as duas são por 3. Divido por 3 em cima e embaixo. Vai dar 10 sobre quanto? Sobre 12. Olha lá. Aqui é por 2. Em cima e embaixo. O que vai dar quanto? 5 sobre 6. Quanto é? É 5 e sexto da ração. Então, de uma quantidade, de uma ração, vai ficar apenas 5 sexto da ração primitiva. Está ok? Então, a resposta é o quê? 5 sexto da ração primitiva. 5 sexto da ração primitiva. Fechou. Então, deve ser reduzido em 5 sexto da ração primitiva. Então, se a ração fosse tipo 60, aí seria 60 vezes 5 dividido por 6. Entendeu? Ela reduz 5 sexto da ração primitiva. Porque ela é inversa. Ela diminui a quantidade de ração. Então, se a ração for uma quantidade, para 72 dias, ela vai reduzir 5 sexto da ração primitiva. Está ok? Fechou. Ela vai ser reduzida em 5 sexto. Está bom? Um abraço aí para você.